Música Bom dia meninos! Bom dia! Bom dia igreja! Olá para você querido amigo que nos assiste aqui na igreja e pela internet. Aqui você fica informado sobre tudo o que acontece em nossa igreja. Mesmo com alguns departamentos em férias, a igreja não para. Fique agora com a Agenda da Semana. Música Então pessoal, como vocês sabem, entre as várias funções da ADRA, uma delas é dar todo tipo de atendimento social a pessoas carentes. Isso mesmo, Ellen. E uma dessas ações humanitárias desenvolvidas nos dias 5 e 6 de junho foi uma visita à tribo indígena Avá Guarani de Ocoí, cuja população tem mais de 700 índios que vivem numa área demarcada no Parque Nacional do Iguaçu, próximo a São Miguel do Iguaçu. É pessoal, esse tipo de visita não é uma tarefa fácil. Exige uma série de preparativos que são desenvolvidos antes mesmo do primeiro contato. Para vocês terem uma ideia, nesse caso, a primeira visita na tribo demorou cerca de um ano para se conquistar. Esse encontro foi organizado pelo Centro de Apoio Socioambiental do Brasil, Casa Brasil, uma ONG vinculada à Secretaria de Assuntos Fundiários do Estado do Paraná. Estiveram à frente nessa abordagem o diretor executivo Rodrigo Fortes, membro de nossa igreja, sobre coordenação de Marcelo Aquino, também adventista. Foram doadas pelado da Central de Curitiba 10 cestas básicas, 10 cobertores, aproximadamente 100 peças de roupas e cerca de 30 livros A Grande Esperança. Uma curiosidade, os índios são instruídos a não aceitar a literatura cristã. No entanto, essa foi a primeira vez que eles foram receptivos e aceitaram os livros. Uma conquista que deixou os organizadores muito satisfeitos e esperançosos na divulgação da mensagem do advento. Em agradecimento à visita, o líder espiritual da tribo fez uma declaração especial em Guarani. Veja o vídeo. Meu nome é meu povo. Meu nome é meu povo. Eu não vim para te adivinhar. E estou agradecendo a igreja, a adventista, que mandaram doações para nós aqui. Esse é apenas um exemplo de como a sua doação ajuda a difundir nossa mensagem aos mais diferentes grupos sociais. É nesse sentido que a Adra reforça seu pedido e agradece a sua disponibilidade em trazer roupas para homens, mulheres, crianças, bem como para os meios de aquisição de cesta básica. Olá, pessoal. Feliz sábado para todos vocês. Já entramos no inverno e eu sei que hoje vocês estão preparando para tirar dos closets de vocês todos os casacos de frio. Mas queria te dizer que não é só isso que esquenta a gente. É o calor humano, as amizades, o amor de Deus, o abraço que existe entre nós. E o projeto Recomeçar faz parte do calor do coração meu para você e você para mim. Portanto, Recomeçar é um direito que nós temos. Deus nos concedeu esse privilégio. E podemos recomeçar todos os dias. Já fechamos a segunda temporada do projeto. Mas ainda há um lugar para você. Você pode me ligar ainda há tempo. Vamos recomeçar juntos aqueles que se inscreveram dia 29 de julho. Eu aguardo você. Com muito calor do amor de Deus no meu coração, dentro do seu coração também, tendo a certeza que estaremos juntos lá, olhando em direção ao futuro, sem temer o que vai na frente. Porque lá na frente, Deus nos aguarda com um plano perfeito para nós. Que Deus nos abençoe. Todos os sábados, das 9 às 9h20 da manhã, na Sala do Juvenis, acontece um novo projeto da Escola Sabatina. Encontro para Professores. O Gui, não esquece de avisar que eles precisam pegar a pastinha deles. Pode ser no encontro ou depois no Ministério Pessoal. Sábado passado foi muito bom, não foi? Foi maravilhoso, Helen. Sábado passado foi a tão esperada Festa do Pinhão, que aconteceu na Jaque, Casa Lotada. É, Guilherme, teve muita música, comidas maravilhosas e, claro, nossa querida dupla estava lá. Quem? Cristão, cristãozinho. Confira os melhores momentos. E nesse clima difícil, Férias, que o Central News se despede. Realmente, foi muito bom ter a sua companhia. Fique com Deus e tenha um ótimo sábado.